Música Oi mamãe Se não mamou Vem me mamar Vem me mamar Oi mamãe Se não mamou Vem me mamar Vem me mamar Mamãe 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 Olha só como ele cresce e estava pequenininho Pra passar a língua, engole tudo e deixa ele molhadinho Você pode ter certeza, tu não vai se arrepender Aqui é o carioca louco para amar você Oi mamãe Se não mamou Vem me mamar Vem me mamar Vem me mamar Mamãe 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 Olha só como ele cresce e estava pequenininho Pra passar a língua, engole tudo e deixa ele molhadinho Você pode ter certeza, tu não vai se arrepender Aqui é o carioca louco para amar você Oi mamãe Oi mamãe Se não mamou Vem me mamar Oi mamãe Se não mamou Vem me mamar 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 D offrindo Vem me mamar